É isso aí pessoal, é a Rádio Multiquêmio, pessoal vamos cantar uma música agora, música de Paulinho da Viola, foi um rio que passou em minha vida, vamos lá gente Se um dia, meu coração for consultado, para saber se eu estou errado, será difícil negar Meu coração tem mania de amor, amor não é fácil de achar A marca dos meus desenganos ficou, ficou, só um amor pode apagar Porém, há porém, há um caso diferente, que marcou num breve tempo Meu coração para sempre, era dia de carnaval Carregava uma tristeza, não pensava em outro amor Quando alguém que não me lembro, anunciou Portela, portela O samba trazendo alvorada Meu coração conquistou Ai, minha portela Quando vi você passar Sentiu meu coração apressado Todo meu corpo tomado Minha alegria voltar Não posso definir aquele azul Não era do céu Nem era do mar Foi um rio que passou Em minha vida E meu coração se deixou levar Foi um rio que passou Em minha vida E meu coração se deixou levar Foi um rio que passou Foi um rio que passou Em minha vida E meu coração se deixou levar É isso aí pessoal É a Rádio Montequêmio Estamos ao vivo Um belo samba isso aí, né pessoal O samba da portela, né É meu amigo, minha amiga Se você está gostando Segue a gente Vem fazer parte da Rádio Montequêmio Você está mais do que convidado Tá pessoal Vem fazer parte Eu conto com você Se um dia Meu coração foi consultado Para saber se andou errado Será difícil negar Meu coração tem mania de amor Amor não é fácil de achar A marca dos meus desenganos Ficou, ficou Só um amor pode apagar É isso aí pessoal Segue a gente Tamo junto Um abraço Um beijo E até a próxima